...de Olinda, no mangue do memorial Aco Verde. Este homem atraía as vítimas através de um site de compras e serviços na internet. A nossa equipe de reportagem registrou com exclusividade o momento em que ele chegava na delegacia logo depois da prisão. Veja aí. Logo depois da prisão, tentamos conversar com o suspeito em frente à delegacia de Peixinhos, mas Alexandre não quis passar informações. Por que você fazia isso? Nada declara, senhora. O que é que você tem aqui? Nada declara. Você dizia que tinha uma filha, precisava de babá em casa? Nada declara, nada declara. Só cinco vítimas nessa delegacia, tem muitas outras mulheres prestando depoimento e acusam você? Nada declara, senhora. Por que você não quer falar? Nada declara. Como você percebeu, aí é exclusivo e deu para perceber também que ele é ligeiramente diferente do retrato falado que tinha sido feito dele. De fato, trata-se de um homem careca, não é? Agora, o retrato falado, a gente até chegou a brincar que parecia de um extraterrestre. Não é o caso do rapaz, não é? Que recusou-se a dar detalhes na conversa ou na tentativa de conversa com a nossa colega Luciana Queiroz, lá na entrada dele na delegacia. Mas você vai acompanhar todos os detalhes dessa história daqui a pouco ao longo do programa, bem como sobre o médico da UPA da Imbiribeira, que está neste momento sendo ouvido no departamento da mulher no Recife Antigo. E você vai ver também, este homem, este homem, esse cara é pai de dois filhos, é? É pai de dois filhos. Pai de dois filhos. Até agora a polícia confirmou sete vítimas dele. Sete vítimas dele. Tá certo? Treze. Ele próprio disse que era treze. Só que a polícia sabe de sete. Mas ele admitiu ter violentado treze mulheres. Solta mais um trecho. E confessou que praticava os estupros desde março do ano passado, quando fugiu do presídio. Até agora, mulheres com idades entre 21 e 45 anos prestaram queixa do caso. De acordo com a polícia, além de estuprar, o suspeito também roubava e chegava a agredir as vítimas. Até agora a polícia confirma sete vítimas. O suspeito confessou treze casos. As mulheres reconhecem ele principalmente por causa das quatro tatuagens, com figuras como palhaço e caveira. E também os nomes dos dois filhos. Daqui a pouco você acompanha a cobertura completa, incluindo este contato que nós tivemos com ele na entrada da delegacia. E a gente vai trazer também novidades sobre as duas duplas de ladrões que assaltaram a padaria na mesma hora. Gerando inclusive uma confusão que a gente poderia até duvidar se não tivesse sido filmado. Eu vou trazer as novidades pra você, mas antes relembre o vídeo. O casal de clientes chega num carro. Os ladrões permitem que eles sejam atendidos e acabam rendendo também o casal. As vítimas são levadas para uma sala. Minutos depois, um funcionário chega de moto e tenta consertar o portão com a ajuda de um vizinho da padaria. É nesse momento que a outra dupla de assaltantes chega. Repare que eles já se aproximam anunciando o assalto. O funcionário e o vizinho são rendidos pelo homem de azul e outro de camisa cinza. Todos entram em seguida. Lá dentro os assaltantes encontram os outros criminosos e começa o tiroteio. Em questão de segundos, eles saem correndo. Passam por cima da grade e um deles chega a cair. Esse é um trechinho do vídeo que a gente vai mostrar completo pra relembrar a história, além de trazer as novidades do caso. Posso adiantar que tem um cabra no hospital e um preso que é ex-funcionário da padaria. Veja também, mulher é atropelada por um caminhão em Abril e Lima. A perita criminal que atendeu a ocorrência disse que a mulher estaria dormindo debaixo do veículo. Tem um trecho também, confira. Tudo indica, né, pelo posicionamento dela e pelos objetos que estavam próximos a ela, que ela estava dormindo embaixo do veículo. É o que parece. Ela estava dormindo embaixo do veículo e o veículo ao manobrar ocorreu o acidente. É o que tudo indica a princípio. Veja também que ladrões roubam o carro de um administrador em Candeias. E a polícia encontra o veículo com um dos ladrões em Prazeres. Houve perseguição, tiroteio. Dois foram presos. Veja um trecho. Na calçada, apontando a arma. E pediram a chave do carro já e eu joguei a chave e o telefone dentro de um prédio. Aí ele ficou com raiva, pulou dentro do prédio, pegou a chave, pulou de volta novamente e fugiu com o carro. Veja ainda que um homem sem identificação foi executado na ilha de Santa Teresia e Santo Amaro. Como é conhecida essa parte do bairro de Santo Amaro? Que seria dominada por uma quadrilha conhecida como Demônios da Ilha, a DI. E a polícia acredita que este assassinato de ontem pode ter relação com outro assassinato ocorrido no início da semana no mesmo local. Veja o trecho. A principal linha de investigação da polícia é de que os crimes ocorridos durante essa semana aqui na localidade tenham ligação com o tráfico de drogas. O motivo é uma disputa por pontos de venda de entorpecente na região. E um rapaz foi executado a tiros dentro da casa onde morava no bairro de São José, na área central do Recife. Tem trecho também, veja aí. No momento, as informações que temos até agora é que um dos vizinhos deles, por volta de umas 5 horas, estava passando em frente à casa dele e quando viu o corpo dele caído no chão. Foi até o primo dele, comunicou o primo dele, o primo dele veio até a residência, verificou o que aconteceu e acionou a polícia. O que sabemos até o momento é que a vítima tem um envolvimento com o usuário de drogas. Daqui a pouco você vai acompanhar também essa reportagem completa entre tantos assassinatos ocorridos em Pernambuco de ontem para hoje. Agora a gente vai voltar a falar sobre o descaso com a vida, com quem precisa da saúde pública. Ontem nós trouxemos uma ampla cobertura sobre o descaso com as pessoas que vão marcar consulta no Hospital Pelopidas e Silveira. Até agradecemos aos elogios recebidos através dos canais de interatividade. E hoje vamos mostrar o sofrimento de uma mulher com os rins paralisados há 5 meses em tratamento de hemodiálise. E que está sofrendo e esperando o transporte da Prefeitura de Paulista desde dezembro do ano passado para poder dar continuidade ao tratamento. Até agora nada. Ela inclusive tem um laudo médico e da assistência social que diz que ela precisa tanto do transporte como do tratamento, obviamente. Só que a Prefeitura de Paulista nunca nem se pronunciou sobre o assunto. Veja os problemas de saúde que esta mulher enfrenta. Eu tenho lúpus e tenho nefrite lúpica e faço hemodiálise. A lúpus é uma doença do sistema imunológico, né? E a nefrite é uma inflamação no rins que paralisa ele totalmente. A hemodiálise, além de trocar seu sangue, também retira a urina? Isso, retira todo o líquido do corpo. Passa quanto tempo fazendo hemodiálise? Eu passo 4 horas. É difícil. É complicado. A senhora adquiriu nesse processo, inclusive, uma hérnia? É. Ficou uma hérnia no imbigo e a outra hérnia do lado. Por isso que a barriga fica grande. Nesse período de 5 meses, eu tive uma hemorragia no abdômen, né? Devido a um catético que eu tirei, que eles estão em procedimento, passando exame, para ver se opera ou não. O que a senhora tem que fazer lá no Hospital das Clínicas, tão longe? Não tem outro lugar mais perto? Não, não tem, porque eu sou uma paciente de alto risco. Mais uma vez, a gente fala para você, atenção, atenção, muita atenção! Conforme eu falei logo na abertura do programa, está sendo ouvido, neste momento, o médico acusado de estupros dentro da UPA da Embiribeira. E é para trazer as informações sobre isso que a gente chama aqui pela primeira vez hoje no programa, a nossa colega Fábia Raposo, direto do Recife Antigo. Quais são as informações que você vai trazer para a gente daí, Fábia? Boa tarde. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem no Ronda Geral. A informação, Sérgio, é que o médico de 35 anos já está aqui no Departamento da Mulher, que fica aqui na Avenida Alfredo Lisboa, no bairro do Recife. Informações que ele está sendo ouvido, neste momento, pela delegada Gleide Ângelo. A Polícia Civil marcou uma coletiva para hoje, às três da tarde, para passar vários detalhes sobre essa vinda dele até aqui à delegacia. A gente ainda não tem a informação se existe mandado de prisão contra ele, se ele foi trazido para cá, se ele veio por livre e espontânea vontade. São detalhes que a gente, aqui na frente da delegacia, ainda está aguardando. Há uma movimentação muito grande, tanto da imprensa também, como de pessoas chegando aqui na delegacia a todo instante. Mas a informação que ele está aqui, sendo ouvido pela delegada Gleide Ângelo, já é confirmada. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes. Sérgio. Muito obrigado, portanto, a Fábia Raposo, que daqui a pouquinho volta de lá do Recife Antigo para trazer as últimas informações a respeito desta ouvida do médico acusado de estupros na unidade da UPA, da Imbiribeira. Daqui a pouco, portanto, Fábia Raposo de volta, mas ainda sobre esse assunto estupro, violência sexual. Um pai foi preso, acusado de estuprar a própria filha, uma menina de nove anos, em Macaparana, na zona da Mata Norte do Estado. Este homem, de 57 anos, teve a prisão preventiva decretada e ontem foi preso pela polícia. Segundo os policiais, as denúncias recebidas indicam que o homem praticava os abusos em frente ao filho mais novo, um menino de seis anos. A polícia também tinha denúncias de que o pai deixava as crianças sozinhas e sem comida. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Macaparana e lá vai ficar à disposição da justiça. E ainda sobre crime de natureza sexual, a polícia prendeu o homem suspeito de estuprar mulheres em Olinda. Ele procurava as mulheres que utilizavam o site de compras e serviços para procurar emprego. Em depoimento à polícia, ele confessou ter violentado 13 mulheres. A polícia sabe de sete, mas ele próprio disse, foram mais, foram 13, veja aí. Logo depois da prisão, tentamos conversar com o suspeito em frente à delegacia de Peixinhos, mas Alexandre não quis passar informações. Por que você fazia isso? Nada declara, senhora. O que é que você tem a dizer? Nada declara. Você dizia que tinha uma filha, precisava de babá em casa? Nada declara, nada declara. Só cinco vítimas nessa delegacia, tem muitas outras mulheres prestando depoimento e acusam você? Nada declara, senhora. Por que você não quer falar? Nada declara. Alexandre Silva de Souza, de 31 anos, foi preso na casa dele no bairro de Peixinhos, em Olinda, por meio de um cumprimento de mandado de prisão. Ele é fugitivo do sistema penitenciário. Tinha sido condenado a 38 anos de prisão por crimes como roubo e atentado violento ao pudor. Iniciamos a investigação no número fornecido, também em redes sociais, também a gente utilizou no sistema de inteligência da polícia. Então, foi fechando o cerco, conseguimos chegar com uma denúncia anônima, que chegou no local onde ele estava. Ele confessou que praticava os estupros desde março do ano passado, quando fugiu do presídio. Até agora, mulheres com idades entre 21 e 45 anos prestaram queixa do caso. De acordo com a polícia, além de estuprar, o suspeito também roubava e chegava a agredir as vítimas. Até agora, a polícia confirma sete vítimas. O suspeito confessou 13 casos. As mulheres reconhecem ele principalmente por causa das quatro tatuagens, com figuras como palhaço e caveira, e também os nomes dos dois filhos. Alexandre escolheu as mulheres em um site na internet. O alvo eram aquelas que procuravam empregos como babá e vendedora. A primeira queixa teria sido prestada em outubro do ano passado, mas a maioria dos casos veio à tona na semana passada. Um retrato falado do suspeito chegou a ser divulgado. Ele agia sempre da mesma forma. Prometia o emprego por telefone, mas acabava atraindo as vítimas para matar gás, em bairros como Peixinhos, Salgadinho e Sapucaia, onde praticava os crimes. Ele sempre marcava com elas próximo a um lugar, a casa dele. Ia sempre bem vestido, ou então contratava um serviço de transporte, por aplicativo, informava as vítimas que era o motorista dele, descia próximo a essa mata, onde ele ia praticar o ato, dizia que residia ali próximo. Então, ele sempre envolvia bem para convencer as mulheres de que aquilo realmente era uma oferta de emprego legítima. Ele tinha várias histórias, né? Ou era para trabalhar numa lanchonete, ou era para babá, ou era para cuidar só naquela noite da filha dele. Ele sempre inventava uma história, ele tinha um repertório bem completo. Ele ia pela foto, qualquer uma podia ser vítima. Inclusive, ele estava contactando ainda uma ontem, uma semana passada. Diariamente, ele tentava contactar qualquer tipo. Alguma que desconfiasse um pouco, aí ele já eliminava e partia para outra. A polícia conseguiu prender o suspeito que atraía essas mulheres pela internet com falsas promessas de emprego e depois as estuprava nos mangues do Memorial de Olinda, como você viu aí na reportagem. E através dos detalhes dos depoimentos de sete vítimas, conseguiu montar o perfil do cara. Esses depoimentos foram muito importantes. Relembre aí. Ao prestar queixa, as vítimas relatavam detalhes pertinentes nos boletins de ocorrência. Algumas chegaram a dizer que foram convidadas para entrevista de emprego por telefone por um homem que se identificou como Alexandre, que é o nome verdadeiro do suspeito. Algumas delas conversaram com nossas equipes. Me ligou contratando o serviço, colocou a criança dele para falar comigo e acertando o emprego e marcou comigo para... Disse o ônibus que era para pegar, disse que era para me encontrar com ele em frente aos correios da cidade. E eu fiquei esperando ele, marcou comigo às cinco e meia para seis horas. Ele disse que a minha função seria trabalhar como atendente. Quando chegou lá, aí a gente foi andando, quando chegou no viaduto ali perto de Olinda, lá em Olinda, a gente seguiu andando, ele chegou e perguntou se teria algum problema de a gente pegar um atalho para poder chegar mais rápido. Mas quando eu vi que cheguei na metade do caminho, que eu vi que era um atalho, eu tentei voltar. Aí quando eu tentei voltar, ele puxou a arma e colocou na minha cabeça e disse que se eu reagisse, ele atiraria na minha cabeça. Aí eu peguei e disse, moço, por favor, não me mate. Aí ele disse, não se preocupe não, que eu não vou lhe matar não, eu só quero que você me obedeça. Aí eu peguei e disse, não faça isso não. Aí ele fez, bora aí, cala a boca. Aí quando eu cheguei lá, ele mandou eu tirar a roupa, ele mandou eu tirar a roupa, mandou eu desligar o celular. Aí eu desliguei o celular em seguida e já escondi o celular. Já porque eu já queria, se eu saísse viva dali, eu teria o contato dele. Daqui a pouco a gente retorna e fala mais sobre esse assunto, bem como vamos falar também sobre o médico acusado de estupros na UPA da Imbiribeira. E a Polícia Civil está à procura de outros dois ladrões que participaram de um assalto a uma padaria no bairro do Cordeiro no último sábado. Na ação criminosa, dois assaltantes anunciaram o assalto e quando eles estavam dentro do estabelecimento, outra dupla de assaltantes chegou e teve início uma troca de tiros entre os ladrões. Dois deles conseguiram fugir em um carro roubado. Outros dois foram detidos pela polícia. Um dos dois presos é Pedro Paulo do Carmo Oliveira, ex-funcionário da padaria, que havia sido demitido quatro meses atrás. O outro é Renato Silva dos Anjos, que foi baleado e está custodiado em um hospital público da região metropolitana do Recife. O delegado Carlos Couto, responsável pelas investigações, esteve agora há pouco no hospital para acolher o depoimento de Renato. Ele não disse, e a gente também não vai divulgar aqui o nome do hospital, para não atrapalhar as investigações. Já o ex-funcionário Pedro Paulo encontra-se recolhido no Cotel. Relembre agora com o vídeo completo como foi a ação dos criminosos. As câmeras do circuito de segurança da padaria registraram toda a ação. Veja aí. O primeiro bandido que aparece nas imagens é este de vermelho. Ele passa, observa e faz sinal para o comparsa, que aparece de bermuda no canto do vídeo. Veja por outra câmera. O homem de vermelho conversa com um funcionário, pega o celular e só depois invade a padaria. Em poucos instantes, o comparsa também entra. O ladrão ainda tenta ajeitar o portão. Por esta câmera, que fica dentro da padaria, é possível ver quando um funcionário percebe o assalto e corre. O bandido vai atrás dele e volta com várias pessoas rendidas. Lá fora, um casal de clientes chega num carro. Os ladrões permitem que eles sejam atendidos e acabam rendendo também o casal. As vítimas são levadas para uma sala. Minutos depois, um funcionário chega de moto e tenta consertar o portão com a ajuda de um vizinho da padaria. É nesse momento que a outra dupla de assaltantes chega. Repare que eles já se aproximam, anunciando o assalto. O funcionário e o vizinho são rendidos pelo homem de azul e outro de camisa cinza. Todos entram em seguida. Lá dentro, os assaltantes encontram os outros criminosos e começa o tiroteio. Em questão de segundos, eles saem correndo. Passam por cima da grade e um deles chega a cair. O de vermelho ainda volta para buscar a chave do carro e foge no veículo branco. Os tiros atingiram o carro do casal e até o portão desta residência. Uma mulher morreu atropelada por um caminhão em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. De acordo com as primeiras investigações da perícia criminal, a mulher estaria dormindo debaixo do veículo. É a reportagem completa ou é um trecho agora? É a reportagem completa, né? Vejam aí. A mulher foi atropelada pelo caminhão durante a noite de ontem, bem em frente a esta fábrica de produtos de limpeza, que fica na BR-101, no município de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. A vítima, Maria José Gomes, de 47 anos, só foi identificada por causa de uma pulseira hospitalar que estava no punho. O motorista do caminhão disse que não tinha autorização para gravar entrevista, mas contou como tudo aconteceu para a Polícia Rodoviária Federal, que registrou a ocorrência. Ele falou que chegou aqui por volta das nove da noite, estacionou o veículo na frente da empresa e chegou a ver a mulher com um cachorro na calçada. Logo em seguida, ele entrou na fábrica para pegar uma ordem de abastecimento. O motorista voltou pouco tempo depois. Assim que deu partida e começou a dirigir o caminhão, ele acabou atropelando a vítima. O homem alegou que não viu a mulher e só percebeu que havia passado por cima dela por causa dos funcionários que começaram a gritar. Maria José sofreu várias fraturas e morreu antes de uma equipe do SAMU chegar ao endereço. A equipe do Instituto de Criminalística esteve no local para realizar a perícia. Tudo indica, né, pelo posicionamento dela e pelos objetos que estavam próximos a ela que ela estava dormindo embaixo do veículo. É o que parece. Ela estava dormindo embaixo do veículo e o veículo ao manobrar ocorreu o acidente. É o que tudo indica a princípio. Três pernambucanos que trabalhavam na Polícia Militar de Alagoas morreram em um acidente na BR-101 no trecho que corta o município de Flecheiras, lá mesmo em Alagoas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a viatura onde estavam o cabo José Luciano da Silva, de 35 anos, e os soldados Júlio César Pereira da Silva e Esdras Santos da Silva, ambos de 25 anos, colidiu contra um caminhão cegonha em Imba. No momento do acidente, a pista estava molhada. O motorista da viatura perdeu o controle e o veículo acabou derrapando. De acordo com a assessoria da Polícia Militar de Pernambuco, José Luciano era de Palmares, Júlio César de Água Preta e Esdras era de Catende, os três municípios da zona da Mata Sul de Pernambuco. Os militares pertenciam ao Pelotão de Operações Especiais da Polícia Militar de Alagoas. Uma das vítimas foi arremessada para fora da viatura, que ficou completamente destruída. Os corpos dos militares estão sendo trazidos para o estado de Pernambuco. E daqui a pouco, ladrões roubam o carro de um administrador em Candeias e a polícia encontra o veículo com um deles em Prazeres, Jaboatão. Então, teve início uma perseguição, tiroteio, a bala comeu no centro, dois foram presos. Veja um trecho. Vieram em minha direção, na calçada, apontando a arma. E pediram a chave do carro já, e eu joguei a chave e o telefone dentro de um prédio. Aí ele ficou com raiva, pulou dentro do prédio, pegou a chave, pulou de volta novamente e fugiu com o carro. E daqui a pouco, também, você vai conferir mais um exemplo de descaso com a vida. Uma mulher com os rins paralisados há cinco meses e em tratamento de hemodiálise, espera o transporte da Prefeitura de Paulista desde dezembro do ano passado para dar continuidade ao tratamento. Só que até agora, nada. Ela, inclusive, tem um laudo médico e da assistência social que indica a necessidade do transporte e do tratamento. Mas a Prefeitura de Paulista nunca se pronunciou sobre o assunto. Veja as dificuldades que ela enfrenta quatro vezes por semana para se tratar. Detalhe, ela não tem gratuidade no transporte público, não. Ela precisa mesmo desse transporte da Prefeitura. Veja aí. E hoje é mais um dia de peregrinação da dona Ana. Quando sai de casa, ela tem a ajuda da filha mais velha, a Stephanie, né? De 24 anos. Daqui ela sai, a Stephanie, como não vai pagar a passagem de ônibus, vai deixar a mãe lá na parada de ônibus. De lá, ela segue sozinha. A parada do ônibus é ali, mas a dona Ana não suporta estar subindo essa ladeira. Graças a Deus, ela consegue a solidariedade dos motoristas que apanham a passageira nesse ponto. O Maranguap 2, Pelopi da Silveira, faz a volta ali e para aqui para a dona Ana embarcar. Ela vai embarcar com a ajuda da filha. Até logo, dona Ana. Até mais. Deus ajude essa mulher, mas que as autoridades também tenham responsabilidade e façam a sua parte para não aumentar o sofrimento dela. Daqui a pouco, você vai acompanhar tudo com detalhes. antes, uma notícia boa para você. Última chance! Última oportunidade de sair do aluguel. Neste final de semana, a tenda vai fazer um grande feirão de imóveis em suas lojas. Ligue agora para 4003-2740 e saiba mais. As condições de fevereiro, que terminou, né? Anteontem, foram prorrogadas. Está valendo ainda! somente até amanhã, a tenda vai oferecer apartamentos com entrada a partir de R$ 49,00. É isso mesmo que você ouviu. Apartamento! Que aí, Sérgio, a entrada de quê? Entrada no eletrodomésticozinho fuleiro? Não, é no seu apartamento. R$ 49,00. Mas você tem de ligar agora e agendar a sua visita. O telefone está na tela. Liga logo! 4003-2740. 4003-2740. 4004-0. Ligou, agendou. Aí você vai até uma loja e faz uma simulação sem compromisso. Eu duvido que você saia do perão da tenda sem comprar. Por isso, liga. Mas liga agora! 4003-2740. E você ainda vai escolher onde quer morar. Tem apartamento no Recife, em Paulista, em Camaragibe, em Barra de Jangada. Pega logo esse telefone e liga, rapaz! Perde tempo não porque está tudo ligando. Estou vindo daqui. 4003-2740. 4003-2740. O perão vai até amanhã. Está certo? Aproveita, vai logo hoje. Marca logo para ir hoje. Amanhã e final de semana você vai estar alegre da vida. Se você não ligar e não agendar, vai perder, viu? Você não vai se arrepender. Serão condições nunca vistas no mercado. Liga! 4003-2740. 4003-2740. Tenda construindo felicidade. Moradores da cidade Tabajar, ali próximo à integração da PE15 em Olinda, estão amedrontados com uma árvore que corre o risco de cair. Um telespectador fez um vídeo registrando a situação, mandou para a gente e por isso ele está no Ronda. Confira! Sérgio de Anilson, veja que acidente que vai acontecer, um acidente que está previsto. Olha aqui, nós temos uma raiz, uma imensa raiz, uma super de um pé de que? Baúba. Pé de Imbaúba. Imbaúba. Veja a dimensão, a dimensão desse pé. Mais de 30 minutos aqui. Para você ver, Sérgio, o raiz está à vista. Está à vista aqui, olha o que acontece. Ele vai cair a qualquer momento. Com essa chuvada que vem, veja, agora veja onde é que ele vai atingir. Olha, aqui embaixo nós temos um barraco, aqui na PE15, viu? Na cidade de Tabajar. Aqui a gente tem um barraco, aqui nós temos uma família morando, crianças e tudo. aí eu pergunto a você, Sérgio, como é que pode, a sua audiência, o que é que se pode fazer para essa população que está aqui? Esse povo que não está nem dormindo, porque quando vem a chuva, já se acorda amedrontado com esse monstro que está aqui, esse pé. Pedimos a você, Sérgio, que você possa uma audiência com o cacifre que tem o seu programa, Ronda Geral, as autoridades competentes que vinham vir aqui, vinham ver o que é que vai acontecer, uma tragédia anunciada. Quem está falando é Eduardo Cadeirante para o Ronda Geral. Sérgio, conto com você, tá ok? Valeu, Eduardo. A denúncia está registrada, atenção, creio que deve ser o quê? É prefeitura, né? Prefeitura de Olinda, não sei se é Corpo de Bombeiros, alguém aí, alguma entidade tem que ver que realmente como o Eduardo falou, o risco é evidente aí e você que está nos acompanhando pode fazer a mesma coisa que o Eduardo fez, registrar a sua denúncia, mandar o seu flagrante para a gente, utilize o nosso WhatsApp, o número está na tela, 973-07-1315. Perseguição, tiroteio e prisões em Jaboatão dos Guararapes. Ladrões roubaram um carro em Candeias e as prisões ocorreram em Prazeres. E a reportagem completa você vê agora, solta aí. O carro pertence a este administrador de 21 anos que preferiu não ser identificado. O jovem contou detalhes de como teve o veículo roubado na manhã de ontem no bairro de Candeias. Vieram em minha direção na calçada apontando a arma e pediram a chave do carro já e eu joguei a chave e o telefone dentro de um prédio aí ele ficou com raiva pulou dentro do prédio pegou a chave pulou de volta novamente e fugiu com o carro. Os criminosos levaram o carro com todos os pertences que estavam dentro. Logo depois da abordagem o administrador acionou a polícia militar e começou a realizar buscas pela região. Cerca de 40 minutos após o assalto uma equipe do GAT do 6º Batalhão conseguiu localizar um veículo em um trecho da BR-101 que fica no bairro de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes. E aí foi feita uma perseguição os elementos tentaram se evadir na realidade tinha só um elemento dentro do carro e conseguiram lograr eles uma perseguição e detiveram o Rafael que tinha participado do roubo pela manhã. Quando pegaram o Rafael ele informou onde é que estava o outro os outros dois comparsas e ao chegar na residência do Binho a Polícia Militar o 6º Batalhão o efetivo encontrou 24 papelotes de cocaína. Os dois indicaram o local onde estava a moto que usaram para roubar o carro. Os policiais foram até lá. Assim que chegaram a residência os PMs foram recebidos a bala. E a a organização revidou o disparo o elemento abandonou a motocicleta que estava e conseguiu ser evadido. Não foi a participação coronel desse terceiro suspeito que conseguiu fugir e inclusive efetou disparos contra a Biatur. O terceiro segundo informação dos dois ele é o dono da moto a moto que foi apreendida foi a moto que participou do assalto mas infelizmente ele conseguiu ser evadido. Porém os dois que participaram do assalto foram presos o carro recuperado e a cocaína apreendida. Além de roubo então eles também seriam envolvidos com tráfico de drogas. Com certeza e inclusive o Binho ele já tem passagem pela polícia já foi preso pelo nosso efetivo e foi liberado pela audiência de custódia. Rafael Chagas Soares da Silva de 23 anos e o comparsa dele Robson Alves da Silva conhecido como Binho de 31 foram trazidos para a delegacia de prazeres. De acordo com a assessoria de imprensa da polícia civil Rafael Chagas Soares da Silva foi preso em flagrante por roubo qualificado e Robson Alves da Silva por tráfico de entorpecentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um amanhã de protesto no terminal de integração do barro uma usuária inclusive fez um vídeo mostrando a denúncia de falta de ônibus solta aí A gente está aqui no barro olha a situação do barro uma hora dessa seis e quarenta da noite seis e meia da manhã estão indo ônibus aí parados e os fiscais não estão liberando os ônibus os populares foi necessário interditar a passagem o PVC já chegou para coisar olha aí a confusão que está dando aqui no barro uma hora dessa daqui a pouco eu trago os detalhes sobre isso aí uma dupla foi detida acusada de estelionato em Caruaru sóstenes Davi de Araújo de 24 anos e um rapaz de 23 anos foram presos ontem à tarde no bairro da Boa Vista 2 a polícia chegou até eles depois de receber denúncias de uma mulher dona de uma loja de suplementos alimentares onde eles efetuaram uma compra com cartões de crédito que seriam clonados com uma dupla a polícia encontrou 13 mil reais os suplementos e ainda anabolizantes depois de serem ouvidos na delegacia sóstenes Davi de Araújo foi autuado por crime de estelionato e encaminhado para audiência de custódia já o amigo dele apenas prestou esclarecimentos e foi liberado já está na prisão um homem acusado de assassinar 25 pessoas eita cabra ruim da gota de acordo com a polícia ele era pistoleiro e integrava uma quadrilha de assaltos a bancos e carros fortes era o que muita gente chama de novo cangaço cangaço do século 21 mostra aí Jerry Adriane Gomes da Silva de 48 anos conhecido como nego do Lídio tinha uma ficha criminal extensa estava sendo procurado desde dezembro de 2014 quando fugiu da penitenciária Barreto Campelo em Itamaracá de acordo com a polícia quando Jerry fugiu da prisão já tinha sido condenado a 47 anos de prisão acusado de cometer 25 homicídios além de crimes de pistolagem e assaltos a bancos e carros fortes ele foi recapturado na fazenda Água Viva na zona rural do estado do Piauí onde estava escondido utilizando a identidade de um irmão já falecido ele estava homiciado numa fazenda de sua posse na cidade de redenção do Guguéia ele era conhecido naquela cidade das redondezas como seu Zé vivia como um criador de gados onde ele fazia o comércio de compra e venda de bovinos na recaptura dele foram encontradas duas pistolas uma espingarda calibre 12 e várias munições ainda segundo a polícia Gerri Adriani continuou cometendo os mesmos crimes ele nos confessou que no ano passado ainda chegou a praticar quatro homicídios no sertão e viria já no início desse ano 2018 a praticar mais um antes de ser preso um homem sem identificação foi executado na ilha de Santa Teresia em Santo Amaro falei sobre isso agora há pouco existe uma possibilidade de estar voltando a guerra do tráfico de drogas no bairro de Santo Amaro e esse crime de ontem pode justamente dentro desta guerra ser uma retaliação ao outro do começo da semana veja um trecho aí a principal linha de investigação da polícia é de que os crimes ocorridos durante essa semana aqui na localidade tenham ligação com o tráfico de drogas o motivo é uma disputa por pontos de venda de entorpecente na região daqui a pouco a gente traz essa reportagem completa pra você alunos da escola estadual Frei Romeu no curado 1 em Jaboatão dos Guararapes denunciam que uma obra parada na quadra está prejudicando as aulas de acordo com eles há dois anos não tem aula de educação física é reclamação do Tono Ronda também né o povo está reclamando veja aí nós estamos aqui na quadra escola frio Romeu Pérez para falar do estado na nossa quadra pois mais uma obra não cumprida do governo do estado nosso governador nós lhe pedimos para que o senhor retoma as obras aqui da nossa quadra quando nós temos um vestiário depredado quadra destruída começaram a obra para melhorar mas ao invés de melhorar pioraram tudo a quadra cheia de água cheia de buraco o menino foi jogar aqui rajou a calça não foi cair aí ó a calça foi toda rasgada porque foi jogar bola aqui nós estamos dois anos sem aula de educação física aqui na escola queremos nossa quadra 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 tá aí mais uma reclamação no quadro todo ronda você tá ligado que tem espaço aqui no ronda geral mande sua denúncia seu flagrante o nosso whatsapp tá na tela pra você 973071315 e amanhã foi de protesto no terminal da integração do barro na zona oeste do recife por causa da demora dos ônibus expressos que fazem a linha barro macaxeira os usuários de transporte coletivo bloquearam o acesso dos ônibus ao terminal a polícia militar foi acionada e a manifestação terminou pouco depois das 8 horas da manhã o grande recife informou por nota que as linhas que trafegam pelo corredor da BR-101 estão sendo afetadas pelos congestionamentos causados pelas obras de recuperação da BR por isso as viagens expressas realizadas pela linha barro macaxeira vem sofrendo atrasos para minimizar o impacto o consórcio prometeu acrescentar dois veículos na linha já a partir da próxima segunda-feira descase com a vida uma mulher com os rins paralisados há cinco meses e em tratamento de hemodiálise espera o transporte da prefeitura de paulista desde dezembro do ano passado para dar continuidade ao tratamento até agora nada de resposta ela tem um laudo médico e da assistência social que indica a necessidade do transporte e do tratamento só que a prefeitura de paulista nunca se pronunciou sobre o assunto a reportagem completa você vê agora a luta de Ana Paula Ramos de 41 anos começou a 15 quando ela descobriu que tem lúpus uma doença no sistema imunológico há cinco meses a doença atingiu o estágio mais crítico os rins estão totalmente paralisados e ela precisa fazer hemodiálise de três a quatro vezes por semana em cima da mesa uma montanha de remédios no pescoço um cateter um acesso por onde é feita a limpeza do sangue a ineficiência do organismo provocou ainda o aparecimento de várias hérnias o tratamento é realizado no hospital das clínicas na cidade universitária zona oeste do recife eu tenho lúpus e tenho nefrite lúpica e faço hemodiálise a lúpus é uma doença do sistema imunológico e a nefrite é uma inflamação no rins que paralisa ele totalmente além de trocar seu sangue também retira a urina isso retira todo o líquido do corpo mas a senhora continua sentindo sede né isso sede eu sinto bebe água muita água bebo às vezes descontrolada e quando você bebe descontrolada você passa mal nesse período de cinco meses eu estou com duas diálise a mais já para isso não acontecer no lugar de eu ir três vezes eu vou começar a ir agora quatro passa quanto tempo fazendo hemodiálise eu passo quatro horas é difícil é complicado a senhora adquiriu nesse processo inclusive uma hérnia é estou com duas hérnias que eu tirei os catetes aí ficou uma hérnia no umbigo e a outra hérnia do lado por isso que está inchado isso por isso que a barriga fica grande nesse período de cinco meses eu tive uma hemorragia no abdome né devido a um catete que eu tirei que eles estão em procedimento passando exame para ver se opera ou não o que a senhora tem que fazer lá no hospital das clínicas tão longe não tem outro lugar mais perto não, não tem porque eu sou uma paciente de alto risco eu estou com vários procedimentos para ser feito lá hoje mesmo eu vou trocar esse catete pelo perniquete que é um que demora mais até fazer a efístola e também tem a cirurgia da hérnia e eles também tem que pesquisar se eu ainda estou com sangue ou não no abdome em dezembro do ano passado ela solicitou à prefeitura a inclusão no programa segue cuidando da secretaria de saúde para ter direito ao transporte durante o tratamento de hemodiálise como Ana Paula mora na rua 97 em Maranguap 2 Paulista passa por um verdadeiro transtorno até chegar no hospital das clínicas são três ônibus e muito chão mesmo com o laudo médico indicando a necessidade até agora nenhuma resposta da prefeitura mês passado ela entrou na justiça mesmo doente e a senhora não tem direito a andar de graça no ônibus não, não eu pago passagem e a senhora pega vários ônibus vários pego três ônibus para agora de manhã eu saio mais ou menos umas oito oito e meia chego lá onze horas onze e pouca chego já na hora e vou só que é perigoso porque há cinco meses atrás eu numa diálise eu tive um começo de infarto né tive um princípio de infarto na mesa de hemodiálise para isso a senhora está recorrendo a justiça para garantir os seus direitos isso aí eu preciso né que a justiça aja mais rápido porque está muito cansativo para mim muito cansativo e hoje é mais um dia de peregrinação da dona Ana quando sai de casa ela tem a ajuda da filha mais velha a Stephanie né de vinte e quatro anos daqui ela sai a Stephanie como não vai pagar a passagem de ônibus vai deixar a mãe lá na parada de ônibus de lá ela segue sozinha Ana Paula segue de muleta no caminho para um pouco para descansar e segue novamente a parada do ônibus é ali mas a dona Ana não suporta estar subindo essa ladeira graças a Deus ela consegue a solidariedade dos motoristas que apanham a passageira nesse ponto o Maranguap 2 Pelop das Silveiras faz a volta ali e para aqui para a dona Ana embarcar ela vai embarcar com a ajuda da filha até logo dona Ana até mais com tanta dificuldade Ana Paula ainda mantém a fé e a esperança de dias melhores não resta dúvida de que o transporte vai diminuir o sofrimento dela a gente tem que ter fé em Deus porque sem Deus a gente não é nada a Secretaria de Saúde de Paulista afirmou que já solicitou ao Serviço Social do Hospital das Clínicas e ao Estado que a paciente Ana Paula Ramos 41 anos tenha o tratamento transferido para outra unidade especializada no entanto ainda não obteve retorno a Secretaria explicou que nenhum dos 163 usuários atendidos pelo programa atualmente tem acompanhamento médico no Hospital das Clínicas o ingresso da paciente hoje no serviço implicaria no cancelamento da ida de vários pacientes para outros locais de atendimento pelo que eu entendi aí a Prefeitura de Paulista está dizendo que não pode levar para o Hospital das Clínicas porque é longe certo? e que se for levar ela para o Hospital das Clínicas outros pacientes seriam prejudicados e a mulher pelo que eu vi também prestei atenção na reportagem disse claramente que ela tinha que ser atendida no Hospital das Clínicas o repórter até perguntou mas não tem um lugar mais perto? ela disse não porque eu sou de risco eu tenho que ir para lá então a Prefeitura de Paulista se é dela da Prefeitura a responsabilidade pelo transporte então que sei lá aquilo é para lá existem verbas federais de um programa chamado TFD que é o tratamento fora do domicílio não sei se se aplica neste caso o que não pode esta mulher está dependendo de favor dos vizinhos favor de um motorista de ônibus ou de outra pessoa para que ela possa fazer o tratamento que ela precisa três a quatro vezes por semana nosso apelo às autoridades em especial a Prefeitura de Paulista agora eu quero falar com você que tem mais de 40 anos e está levantando várias vezes à noite para ir ao banheiro isso é ruim demais é ruim demais porque veja se você levanta não sei quantas vezes de noite para fazer xixi uma, duas, três ou então tem gente que hoje em dia é quatro mas começou uma vez duas aí depois tem cinco, seis se você está nessa situação além de já indicar que é algo errado significa que até o seu sono vai ficar ruim no outro dia você vai ficar cansado porque não dormiu direito tem gente que chega ao ponto de sentir uma dor ao urinar ou que quando vai urinar o jato vai diminuindo vai ficando mais fraquinho e sempre resta um pouco de urina no canal da uretra fazendo com que você se sinta inseguro ao sair de casa nem para a festa você quer ir mais outra coisa que incomoda muita gente tem gente que só se incomoda quando a potência sexual já não é mais a mesma tá certo? lógico é algo sério dificulta seu relacionamento sua vida amorosa de uma forma geral o que você precisa é não ficar se lamentando nem escondendo nem tapando o sol com a peneira você tem que se mexer e conhecer o prostale ele é a base de licopeno que age desenchando a próstata desobstruindo o canal da uretra eliminando todos esses sintomas de que eu falei aqui então não perca mais tempo não ligue logo agora 0800 326 0823 bora se mexe meu irmão é pro teu bem é pra tua saúde mulher dá uma catocada no marido aí que a senhora sabe que ele tá precisando em vez dele ficar com não sei quem lá e papapá não tá precisando sim meu irmão ou então tá prestes a ficar numa situação mais séria 0800 326 0823 com apenas 4 cápsulas ao dia você já sente os resultados e se você ligar agora nos próximos 2 minutos contando aí você além de levar o seu prostale que é sucesso ainda vai ganhar de presente o Acorda Dorminhoco que é um poderoso afrodisíaco natural é só falar que está ouvindo a gente agora acompanhando o Ronda Geral agora e você vai receber em casa ó eu vi no Ronda Geral que tem promoção se eu ligasse agora é verdade? é é ligue pra conferir você só vai pagar daqui a 30 dias então não perca a pena 0800 326 0823 repetindo 0800 326 0823 resgate a sua alegria de viver com prostale uma fossa estourada está causando vários transtornos para passageiros e funcionários da integração da P15 em Olinda um telespectador fez um vídeo mandou pra gente e ele também está no Ronda aqui a P15 a lojeira só água de fossa o que está filmando aqui é Rinaldo Rinaldo Lira aqui de frente a P15 rapaz isso é tudo lama se diz o que vem de polista rapaz só tudo lama lama pura a fossa aberta a fossa aberta pra ver como é que está a nocheira está vendo isso aqui a parada do ônibus como é que está olha veja a fossa aí aberta olha aí está aí você também faz a sua denúncia manda o seu flagrante através do número 973071315 Fábia Raposo está no Recife Antigo no departamento da mulher a polícia está ouvindo neste momento a informação que a doutora Gleide Ângelo está ouvindo um médico acusado de vários estupros na UPA da Imbiribeira só que antes de eu ir lá para o Recife Antigo ouvir mais uma vez Fábia que já falou com a gente ao vivo hoje eu quero pedir ao meu amigo Rogério para colocar o rugido do Tigre no ar Artuzão já está aqui para falar das atrações de hoje no Tribuna Show hoje vai ser só samba hoje é pagodão samba para cima sexta-feira o pessoal já vai esquentando para a feijoada de amanhã podia ser hoje já por que tu não faz na sexta-feira a feijoada do Arthur podia ser uma feijinha tira gosto uma tripinha de porco uma aguinha gelada uma aguinha gelada feijoada com água uma aguinha gelada pode saborizar essa água colocando um limãozinho isso muito bem para quem gosta para mim é só a água e não é só gelada mentira só água é só água o salzinho na beirada é bom eu estou ligado que tem gente que gosta do sal na beirada eu prefiro nada na beirada nada na beirada é só água nem sal nem limão mas essa água não tem gás não que eu saiba não tem gás não tem gás não tem água é porque as vezes dependendo de como você derrama assim faz essa bolinha quem é que vai fazer o samba a gente vai ter sambistar sambistar vai ter uma galera forte domingão vamos pensar que hoje é domingo no tribunal show hoje vai ser no domingo além de sambistar tem também tudo da samba que é a antiga turma da sopa mas preservou a sigla até o instagram ainda é turma da sopa porque é TS tribuna show mas tribuna show é TS então aí tudo da samba da mesma forma que era turma da sopa com TDS tem tem o segundo para a tribuna do show aí fica tudo na mesma sigla então tribuna da show melhor e além dessa galera que vai estar com a gente eles vão participar do quadro você curta vai selecionar um de cada grupo para fazer a brincadeira com você curta com as uns momentos aquela história toda que você já conhece e o pessoal que está em casa também já conhece e a gente vai ter também o quadro se joga que é gravado pela nossa produtora Grace tem uma voz belíssima para dizer o que vai ter de farra no final de semana quem vai quem está interessado em saber o que é que tem de bom para fazer nesse final de semana vai saber daqui a pouco no tribuna show agenda cultural só que de uma forma diferente então se joga minha gente se joga e tem também no passinho antes de se jogar vai saber o que é que tem quais são as opções e tem no passinho que é a Joelma com o dançarino ou Joelma sozinha ensinando um passo de música do momento ah que legal é um Pablo Vittar da vida um Anitta da vida Michele Nelo duas e dez duas e dez já já Fala Viu com o Ronda Geral Fala Viu com o Artuzão Sérgio Fala Viu com o Artuzão será que dá tempo de eu mandar um papazinho aqui de vez em quando eu perco ah tá aqui tá aqui dá tempo né diretor é diretora é a Moniquinha que tá aí primeiro de tudo mandar um beijão para Ana Cleiva e a mãe dela Dona Odete em São Lourenço da Mata e um abraço para o meu amigo cantor Carlos Júnior de Águas Cumpridas Carlos Júnior meu amigão tô com saudade de ti cabra um abração a todo mundo que nos acompanha em Águas Cumpridas olhinho da terra do cantor Carlos Júnior amanhã é aniversário de Dona Juracy Dona Juracy é a mãe do meu amigo policial militar Juscelio Dona Juracy tá fazendo 86 anos tá ficando a mocinha já e está nos acompanhando em Limoeiro terra boa de Limoeiro beijo para todo mundo em Limoeiro especial para Dona Juracy que é mãe de Juscelio e Alva e Rubra também viu tal mãe tal filho Joana Dark tá em aldeia é a tia de Petrúcio beijão para Dona Joana Dark tia de Petrúcio a idade de Dona Juracy é a mesma também que completou esta semana Dona Luisa minha querida amiga Dona Luisa moradora de Boa Viagem mãe do meu amigão Ricardo Dom Ricardo e sogra de nossa querida Eliana Vitório é mesmo é é mas é para falar hoje é Simone Santos que tá choca ela tá choca né porque ela tá de licença que nasceu a pirrainha Naomi né Naomi é a pirrainha dela então Simone Santos faz aniversário amanhã como amanhã não tem ronda já manda agora beijão para Simone Santos e a comissão de excedentes da polícia militar de Pernambuco promove uma ação de doação de sangue amanhã no EMOP legal isso aí uma forma bonita de protestar amanhã às 11 da manhã vão estar todos lá no EMOP para doar sangue a comissão são 12 mil excedentes aprovados em 2016 que não foram chamados para trabalhar e nós sabemos que existe um déficit de policiais militares segundo eles a OAB fez um levantamento e apurou que é 9 mil 9 mil déficit de PMs então há uma forma de chamar atenção para esta causa é a campanha de doação de sangue amanhã no EMOP chama chama governador eles querem que o governador chame todos Wilson eu tenho mais um recado aqui mas pode dar daqui a pouco é Moniquinha uma hora eu escuto Mônica outra hora eu escuto Wilson hoje é os dois dupla dinâmica dupla dinâmica então daqui a pouco eu leio os outros recados daqui a pouco que está chegando a hora de ouvir Fábio Raposo que está lá no Recife Antigo mas eu quero lembrar que vou falar para vocês de um homem sem identificação que foi executado na ilha de Santa Felezia em Santo Amaro a polícia acredita que este homicídio pode ter relação com o assassinato ocorrido no começo da semana e pode ser a guerra do tráfico daqui a pouco eu vou falar sobre isso é a guerra do tráfico voltando lá no bairro de Santo Amaro daqui a pouco também um rapaz foi executado a tiros dentro da casa onde morava no bairro de São José no centro do Recife 5 horas da manhã isso foi hoje cedo tem um trechinho solta aí no momento as informações que temos até agora é que um dos vizinhos deles por volta de umas 5 horas estava passando em frente à casa dele e quando viu o corpo dele caído no chão foi até o primo dele comunicou o primo dele o primo dele veio até a residência verificou o que aconteceu e acionou a polícia o que sabemos até o momento é que a vítima tem um envolvimento com é usuário de drogas daqui a pouco a gente traz essa reportagem completa tem um morador de rua também que foi assassinado dormindo no banco da praça coitado o delegado chamou o caso de crime covarde e é a melhor definição solta o trecho foi um crime covarde impediu a vítima de esboçar reação na verdade ele tentou ainda se proteger mas o golpe foi na região do pescoço existe uma câmera no local da Secretaria de Defesa Social nós iremos requisitar as filmagens do período da madrugada para podermos observar quem é que transitou naquela localidade daqui a pouco eu trago a reportagem completa para você mas você quer ver a foto do médico quer ver o nome do médico que está sendo ouvido agora pela doutora Glere Angelo então vamos fazer o seguinte atenção atenção muita atenção falando ao vivo mais uma vez sobre o médico acusado de estupro na Ibiribeira a gente volta a acionar a colega repórter Fábio Raposo direto do Departamento da Mulher no Recife Antigo agora já com o nome com o foto com tudo não é isso Fábio? Sérgio o depoimento do médico continua em andamento aqui no Departamento da Mulher no Recife Antigo de onde a gente fala ao vivo a informação é que ele chegou aqui às 10h40 da manhã acompanhado por um advogado o que ainda não ficou claro que a gente ainda não sabe porque não foi repassado ainda para a imprensa é de que forma ele chegou aqui se ele veio com o advogado espontaneamente para prestar esclarecimentos ou se ele foi detido pela polícia existe uma informação inicial de que ele estava no Rio Grande do Norte e teria sido trazido para cá mas ainda não foi confirmado pela polícia que marcou para a tarde de hoje logo mais às 3 da tarde uma coletiva de imprensa onde vai repassar todos esses detalhes mas como a gente está acompanhando e disse ele está sendo ouvido aqui pela delegada Gleide Ângela o depoimento que já dura bastante tempo independente da forma como ele chegou se foi trazido ou se foi detido se veio espontaneamente o fato é que o depoimento está durando já bastante tempo ele é o Kid Nélio de Souza de Melo de 35 anos nós acompanhamos o caso o médico é acusado por vítimas de ter cometido pelo menos 7 estupros a polícia ainda confirma a veracidade dessas informações espera resultados de exames a primeira vítima a denunciar foi no último dia 21 uma jovem de 18 anos prestou essa queixa depois dela quando o caso tomou repercussão outras vítimas tiveram coragem e fizeram mesmo também fizeram a denúncia para a polícia e fica inclusive nesse caso o exemplo e a importância para que se denunciassem porque as outras vítimas estavam caladas e só tiveram coragem depois que essa vítima de 18 anos prestou depoimento à polícia no último dia 21 fazendo essa denúncia o médico tem 35 anos é formado há 9 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte a informação é que há 4 anos ele estava aqui no Recife e trabalhava na UPA da Embiribeira além da UPA da Embiribeira ele também atuava em clínicas particulares aqui do Recife e também em hospitais ele é médico ortopedista com especialidade em cirurgias ele também tem uma informação que a gente descobriu e eu confirmei no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco através de informações é que ele tem dois processos contra ele já consta contra esse nome o Kid Nélio Souza de Mello dois processos por imperícia médica um já está concluído um desses processos mas aí as informações não dizem se ele foi condenado mas dá o caso como concluso e outro ainda em andamento porque o médico recorreu e está em segunda instância então Sérgio a gente continua aqui acompanhando ele está aí dentro lá em cima na sala da delegada Gleide Ângelo prestando esse depoimento e aguardando outras informações um pouco mais cedo teve uma movimentação aqui na delegacia algumas mulheres saíram mas a gente não sabe dizer se também eram novas vítimas que estavam também prestando depoimento sobre esse caso Sérgio eu volto ao estúdio com você tá certo muito obrigado Fábio Arrapô se puder ficar por aí permanece Fábio porque assim você está trazendo informações muito interessantes para a gente muito importante a sua presença aí e a gente Fábio já contou para a gente por exemplo que esse rapaz o nome dele até chama atenção né Kid Nélio Kid Nélio não é um nome comum não é um nome muito usual o Kid Nélio ele está aqui no estado de Pernambuco há quatro anos mas ele é do Rio Grande do Norte é este o médico acusado de estupros na Ibiribeira as pessoas inclusive perguntavam a gente diga o nome disse aquilo nós fazemos o jornalismo com muita responsabilidade não é que a gente esteja comendo nada de ninguém não é que a gente trabalha com responsabilidade e agora estamos dizendo para você conforme você viu aí detalhadamente com o Fábio Agaposo este homem está sendo ouvido neste momento já há um bocado de tempo inclusive é um longo depoimento que ele está prestando no departamento da mulher no Recife Antigo ele que formou-se aos 26 anos de idade né você sabe que mesmo sendo uma universidade federal né que não tem mensalidade mas não dá para qualquer um fazer um curso de medicina os livros são caros o preparo tem que ser muito bom para você passar no vestibular de uma universidade federal principalmente para um curso como o curso de medicina o caba deve ser bombado o caba deve ser bombado certo por isso que muita gente ficava retada vocês não estão dizendo o nome do cara porque o cara é rico estuprador pobre vocês mostram a cara está aqui e eu não estou nem dizendo ainda que ele é o estuprador ele é acusado de estupros certo e ele está já um bocado de tempo sendo ouvido no departamento da mulher pela delegada Gleide Angelo e de lá Faga Raposo já entrou algumas vezes no programa e assim que tiver novas informações a gente volta a falar sobre o assunto ainda hoje aqui no Ronda Geral ladrões invadem a escola municipal em Ponte dos Carvalhos no Cabo de Santo Agostinho com medo os alunos nem foram para a aula hoje ou como sofre o povo rapaz solta um trecho o prejuízo o prejuízo é a falta de alunos por motivo do medo que hoje não compareceram como você pode ver a sala está assim sem alunos devido ao medo dos arrombamentos porque tem professor que passa o dia todo aqui e utilizava o micro-ondas para esquentar a comida os pais quando vierem agora pediam uma declaração não tem como tirar mais não tem mais xerox na escola levaram tudo que vocês imaginam tudo essa é a situação lá na escola do cabo que a gente vai trazer com detalhes na reportagem completa já já escola municipal Paulo Freire agora eu falo da guerra em Santo Amaro Santo Amaro está vivendo em guerra de novo um homem sem identificação foi assassinado na comunidade de Santa Terezinha o homicídio pode ter relação com o outro assassinato ocorrido no começo da semana no mesmo local veja aí dessa vez o crime foi na rua Recife e fica na ilha de Santa Terezinha no bairro de Santo Amaro no local ninguém quis falar nada sobre o crime que aconteceu por volta das 8 da noite os moradores apenas acionaram a polícia militar e disseram que tinha um corpo na via o jovem que não portava os documentos pessoais aparentava ter cerca de 20 anos de idade a perícia constatou que ele foi atingido por mais de 10 tiros na última segunda-feira o homem foi executado a poucos metros do local onde aconteceu o assassinato na noite de ontem de acordo com o IC Josivaldo Macario do Nascimento foi executado por vários disparos durante uma troca de tiros com um grupo rival as investigações apontam que ele seria da comunidade vizinha e teria vindo até o local para vender maconha a principal linha de investigação da polícia é de que os crimes ocorridos durante essa semana aqui na localidade tenham ligação com o tráfico de drogas o motivo é uma disputa por pontos de venda de entorpecente na região o departamento de homicídios e proteção à pessoa o DHPP já deu início às investigações e é mata-mata também em uma outra parte da área central do Recife o rapaz foi executado a tiros dentro da casa dele na Vila Imperial que fica no bairro de São José na parede de frente da casa a perícia encontrou marcas de chutes e pedradas ou seja o pessoal invadiu a residência foi hoje cedinho para matar o cara veja aí o crime foi dentro da casa da vítima na Vila Imperial no bairro de São José no Recife Rodrigo Lucas da Silva tinha 21 anos e morava sozinho familiares não quiseram gravar entrevistas mas disseram à polícia que ele era usuário de drogas um vizinho ouviu tiros antes das 5 da manhã estava passando em frente à casa dele quando viu o corpo dele caído no chão foi até o primo dele comunicou o primo dele o primo dele veio até a residência verificou o que aconteceu e acionou a polícia sabemos até o momento que a vítima tem um envolvimento com o usuário de drogas e o primo dele foi que vira e mexe ele arrumava confusão aqui com uma pessoa ou outras a perícia criminal recolheu dentro da casa um cachimbo artesanal e maconha e não encontrou sinais de arrombamento na porta da casa mas verificou que o assassino chegou a dar pesadas na parede antes de entrar diante da insistência do criminoso batendo com a pedra na parede de madeira e as pesadas que ali tem a marca de pesadas ele teve que abrir ficou intimidado teve que abrir ao abrir ele começou a ser alvejado nós encontramos sete lesões das quais a gente não pode assim no momento por conta da da sujidade de sangue dizer quem é entrada quem é saída mas tem sete lesões de arma de fogo evidente que ele não teve nem chance de se defender com toda certeza não tem nenhuma lesão nos membros superiores corpo foi recolhido para o instituto de medicina legal e agora um outro assassinato que mesmo para quem está acostumado com o crime foi revoltante inclusive o delegado definiu como crime covarde o morador de rua foi assassinado enquanto dormia no banco da praça foi na encruzilhada veja aí Rafael José da Silva de 27 anos conhecido como Boca era morador de rua e usuário de drogas ele foi morto com uma facada no pescoço o rapaz dormia no banco da praça no largo da encruzilhada quando foi surpreendido pelo assassino por volta das 3 horas da madrugada é bem provável que tivesse existido uma discussão entre outros moradores de rua ou pessoas do rol de conhecimento dessa pessoa da vítima e por força dessas circunstâncias nós estamos iniciando as investigações para apurarmos constatamos que existe uma câmera no local da Secretaria de Defesa Social nós iremos requisitar as filmagens do período da madrugada para podermos observar quem é que transitou naquela localidade foi um crime covarde impediu a vítima de esboçar reação na verdade ele tentou ainda se proteger mas o golpe foi na região do pescoço o rapaz ainda andou por alguns metros e morreu neste local Rafael não tinha passagem pela polícia mas de acordo com comerciantes da área praticava furtos para sustentar o vício das drogas pode ser de uma lei investigativa que esse crime tenha sido praticado em vingança aos atos de furto ou algumas circunstâncias criminosas que a própria vítima tivesse praticado anteriormente isso tudo será observado dentro do inquérito e a violência atinge até os alunos dentro da escola os ladrões arrombaram a escola municipal em Ponte dos Carvalhos no Cabo de Santo Agostinho levaram tudo que podiam bebedouro computador máquina de xerox merenda escolar com medo os alunos não foram para a aula hoje não do ano passado para cá no comecinho do ano março começou agora já é a sétima vez que os ladrões invadem essa escola está com a gota meu irmão veja aí no ano passado a escola municipal Paulo Freire em Ponte dos Carvalhos no Cabo de Santo Agostinho sofreu quatro arrombamentos esse ano já foram três na mais recente ação os criminosos entraram pelo telhado invadiram a escola de madrugada eles arrombaram com este pé de cabra as braçadeiras de ferro dos cadeados e tiveram acesso a sala da direção de onde roubaram computador impressora e televisor os ladrões também levaram ventiladores um micro-ondas e o bebedouro da escola eles mexeram nos armários e cometeram atos de vandalismo quebraram quadros das salas de aula e janelas da cozinha os criminosos levaram alimentos e os dois botijões de gás hoje a merenda que seria arroz com creme de galinha não pode ser feita pelas cozinheiras por falta de gás os alunos lancharam pão doce e suco 623 alunos estudam na escola e estão sentindo os prejuízos causados pelas ações frequentes dos bandidos o prejuízo é a falta de alunos por motivo do medo que hoje não compareceram como você pode ver a sala está assim sem alunos devido ao medo dos arrombamentos até 2015 a escola contava com segurança 24 horas feita por guardas municipais mas a prefeitura retirou todo o efetivo da rede municipal de ensino a escola não tem vigilante nem de dia e nem de noite infelizmente tiraram os guardas municipais das escolas e a escola ficou a mercê a mercê da criminalidade porque tem professor que passa o dia todinho aqui e utilizava o micro-ondas para esquentar a comida os pais quando vinham agora pediam a declaração não tem como tirar mais não tem mais xerox na escola levaram tudo que vocês imaginam a gente agora até para a delegacia a polícia civil a gente está encaminhando o ofício para todos os órgãos competentes a gente encaminha o ofício comunicando a situação da escola a assessoria de imprensa da prefeitura do cabo de santo agostinho disse que já foi encaminhado já foram encaminhados porteiros para a escola e providenciado junto com a guarda municipal e polícia militar o reforço na segurança da área na nota a assessoria disse também que a escola Paulo Freire entrará em processo de reforma para melhorar a segurança olha vamos voltar a falar sobre o caso do médico inclusive hoje a gente já quebrou um paradigma aqui o povo estava cobrando há muito tempo a exibição da foto dele até porque ele está neste momento sendo ouvido pela delegada Glediangelo da mulher é o Kid Nélio o nome dele Kid Nélio ele tem quantos anos 34 é eu sei que ele está há 9 anos 35 35 anos de idade está formado já há 9 anos há 4 anos está no estado de Pernambuco o depoimento dele está demorando que só agota faz é tempo que ele está sendo ouvido quando a gente começou o programa hoje Fábio a Raposo entrou falando da ouvida dele e já fazia um tempão que ele estava sendo ouvido Fábio a Raposo entrou agora há pouco de novo o depoimento dele continuando entra e sai danado de gente por lá e a gente vai voltar lá para conversar mais uma vez com Fábio a Raposo direto do Recife Antigo será que tem alguma novidade por aí Fábio a com você mais uma vez isso Sérgio o depoimento continua como a gente adiantou a informação é que ele chegou aqui às 10h40 da manhã então portanto é um depoimento longo prestando esclarecimentos que até agora a gente não tem notícia nem de previsão que acabe o que a gente mostra aqui em frente ao departamento da mulher aqui no bairro do Recife é uma movimentação muito grande aqui a imprensa reunida esperando por novas informações a gente observa também deixa a gente mostrar aqui a frente da delegacia para vocês terem uma ideia a delegacia permanece fechada tem um agente aqui da polícia o tempo inteiro aqui na porta ele saiu mas ele está aqui o tempo todo aqui na porta a gente pode entrar mas só o repórter não pode entrar câmera não pode entrar fotógrafo isso porque o depoimento está acontecendo lá dentro é no primeiro andar na sala da delegada Gleide Ângelo que começou a previsão desde 10h40 da manhã quando ele chegou imediatamente começou a ser ouvido outra coisa Sérgio que a gente observa que eu tenho observado aqui na frente como existe essa aglomeração muito grande de repórteres aqui na frente como a gente mostrou que as pessoas quando passam perguntam o que aconteceu o que está havendo aqui dentro quando a gente diz que é o médico o que ficou conhecido é esse caso que teve muita repercussão pelos estupros na UPA da Imbiribeira as pessoas comemoram isso já aconteceu várias vezes aqui durante a manhã eu mesma já respondi várias pessoas perguntando o que aconteceu e todas acabam comemorando essa vinda dele aqui até a delegacia como a gente ainda não pode dizer se foi uma prisão se existe um mandado de prisão contra ele ou se ele veio espontaneamente prestar esclarecimentos o fato é que ele está aqui e que daqui a pouquinho às três da tarde a polícia civil marcou uma coletiva de imprensa para dar outros detalhes do que vai acontecer com esse médico lembrando o caso foi uma jovem de 18 anos que prestou queixo à polícia dizendo ter sido estuprada na UPA da Imbiribeira durante um atendimento o Kid Nélio Souza de Melo tem 35 anos ele é médico ortopedista atende na UPA da Imbiribeira e em clínicas particulares do Recife essa paciente foi atendida na UPA disse ter sido estuprada criou coragem denunciou e depois da denúncia dela que a imprensa divulgou nós divulgamos também que houve toda repercussão outras vítimas tiveram coragem reconheceram ele através da foto e tiveram coragem denunciaram também a polícia até agora sete mulheres prestaram queixa na delegacia da mulher e isso porque estava sendo dito apenas a história e mostrado somente as vítimas a foto dele agora com a divulgação da foto dele do Kid Nélio porque a polícia tinha pedido para que não houvesse essa divulgação a expectativa é que com essa divulgação tenham outras imagens tenham outras vítimas outras pessoas possam procurar a polícia Sérgio você tem alguma pergunta? tenho sim Fábio quero aproveitar a sua presença aí me chama a atenção a demora desse depoimento desse depoimento porque começou faz um bocado de tempo você já entrou no começo do programa entrou outras vezes o camarada ainda está lá ainda está lá mas obviamente como aí é o departamento da mulher o entra e sai de pessoas já é comum independente do depoimento dele mas é possível também que algumas pessoas que estejam entrando e saindo daí tenham a ver com o o depoimento que ele está prestando você já falou agora há pouco que você se quiser pode entrar mas o cinegrafista não pode entrar junto com você mas pelo entra e sai alguém fala alguma coisa para você que pode dar alguma dica Fábio o que você pode falar para a gente a respeito disso isso Sérgio é uma movimentação muito grande inclusive a gente aqui do lado de fora fica nesse estado de alerta o tempo inteiro essa porta se mexe todo mundo corre às vezes até os próprios colegas da imprensa mas a gente corre porque como pode entrar sem equipamento de filmagem então a pessoa sai de lá dentro a gente dá uma carreira achando que pode ser alguma informação eu já entrei outros colegas já entraram não é dito nada Sérgio nenhuma informação a gente pergunta o mínimo detalhe aliás a mínima coisa sem ser nem tão detalhista mas eles estão todos orientados todos os policiais a não darem nenhuma informação apenas na coletiva de imprensa daqui a pouco às três da tarde saíram sim algumas mulheres daqui de dentro também não falaram nada e por isso a gente não pode afirmar se tem relação com o caso como você disse é o departamento da mulher então podem estar aqui por outras várias informações por outros vários motivos o que a gente reforça é que a importância da denúncia do caso de violência contra a mulher inclusive nesse caso específico de estupro porque existiam outras vítimas mas a polícia até acredita que possam existir mais o chefe da polícia civil o Joselito em coletiva durante essa semana chegou a falar que acredita que pode se tratar de um estuprador em série que tenha feito várias vítimas e isso tudo só veio à tona porque a primeira teve a coragem de denunciar a jovem de 18 anos depois dela outras seis mulheres tiveram coragem fica aí esse reforço na importância da denúncia e como eu vinha dizendo a polícia acredita que depois da divulgação da foto do Kid Nelly que a polícia estava pedindo para que ainda não fossem divulgadas mas que depois agora já autorizou a divulgação que depois da divulgação dessa foto outras mulheres possam reconhecê-la e fazê-la as denúncias também Sérgio Fábia Raposo mais uma vez muito obrigado pelas suas informações Fábia Raposo permanece aí atenta como sempre para observar qualquer detalhe e trazer para você minha amiga e meu amigo telespectador e uma coisa que Fábia Raposo falou aí é importantíssimo a gente ouve muitas vezes delegados de polícia delegados gente da polícia chamando atenção para a necessidade de se denunciar e às vezes a gente não tem noção do quão importante é isso que está sendo dito que Fábia acaba de repetir aí perceba que este homem já provavelmente é possível que ele tenha praticado vários crimes como esse em sendo confirmados e só veio à tona depois desse mais recente da moça de 18 anos que fez a primeira denúncia então é da gente perceber que existem muitos casos de mulheres vítimas de violência sexual que por um motivo ou por outro não fazem a denúncia de violência de qualquer tipo e que por um motivo ou por outro não fazem a denúncia nesse caso específico de um possível estuprador em série ao não fazer a denúncia não só ela atrapalha que a polícia possa prender aquele que a estuprou como também acaba se facilitando que novos crimes aconteçam imagine por exemplo que se a primeira pessoa que porventura tenha sido vítima de estupro por parte desse cara tivesse feito a denúncia e a polícia o tivesse prendido antes as outras mulheres que passaram por isso não teriam sido vítimas e é um sofrimento da gota é um sofrimento da gota a mulher ser vítima de qualquer violência imagine ainda de violência sexual por isso é importantíssimo mesmo que seja feita a denúncia Fábio continua por lá e a gente pode voltar a falar sobre isso a qualquer momento daqui a pouquinho vou falar sobre um homem que foi preso acusado de extorsão ele estava foragido ele é acusado de extorsão e depois de ganhar a liberdade no mês passado o delegado disse que como é que é a história volta aí para a cabecinha o acusado de extorsão é preso pelo mesmo crime ele já tinha sido preso por extorsão uma vez aí ele foi solto no mês passado e na rua ao invés de se ajeitar ele foi praticar o crime de novo o delegado do caso disse que houve um erro da justiça ele não deveria ter sido solto solta um trecho acredito que tenha havido um erro de comunicação ele tinha uma preventiva que foi revogada foi expedido a vara de soltura no entanto ele contava contra ele outra preventiva então houve um erro de comunicação é o doutor Albertus Felix na parada eu vou trazer a reportagem completa para você já já mas antes um recado importante se você quer fazer economia de verdade vá direto a FTB a verdadeira farmácia do trabalhador do Brasil é isto mesmo F de farmácia T de trabalhador e B do Brasil diga não a imitação nas farmácias FTB você encontra medicamentos suplementos fraldas e muito mais com o precinho FTB a FTB tem descontos de até 90% 10 vezes nos cartões e cobre qualquer oferta comprovada na hora o melhor para você está na FTB veja o filme todos os dias nós das farmácias FTB damos o nosso melhor para ver você feliz e com mais saúde oferecemos sempre os melhores produtos com os menores preços aliados a um atendimento especial além de todo o carinho e respeito que você merece é por isso que a FTB está na mente dos brasileiros como uma das marcas mais queridas do país farmácias FTB garantindo o menor preço do Brasil acesse farmácias FTB.com é querida mesmo o povo gosta rapaz de ir lá na FTB porque encontra um bom atendimento atendimento de qualidade preço bom promoção comprando três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo na FTB você leva a quarta caixa solicite no atendimento a lista de medicamentos válidos na campanha e lembre-se a FTB tem farmacêutico de plantão e um atendimento especial com todo o respeito e carinho que você merece farmácias FTB são mais de mil unidades no país sempre vai ter uma perto de você acesse farmácias FTB ponto com agora você vai ver a reportagem sobre o homem acusado de extorsão que foi preso pelo mesmo crime depois de ganhar a liberdade no mês passado inclusive não era para ele estar solto não doutor Alberto Félix você viu o trecho agora já disse que deve ter ocorrido um erro da justiça confira a prisão foi realizada pelos policiais da delegacia de capturas Ailton Pereira do Nascimento de 55 anos foi detido em casa na rua Valdemar Falcão bairro do Engenho do Meio zona oeste do Recife ele foi capturado em cumprimento a mandado de prisão expedido pela comarca do Recife Ailton já teve várias passagens pela polícia e estava desde agosto preso no cotel no início de fevereiro deste ano ele ganhou o alvará de soltura dias depois a justiça expediu novo mandado de prisão dessa vez pelo crime de extorsão acredito que tenha havido um erro de comunicação ele tinha uma preventiva que foi revogada foi expedido o alvará de soltura no entanto ele contava contra ele outra preventiva então houve um erro de comunicação mas esse erro foi corrigido com a decretação da preventiva novamente dele e acredito que em breve vai sair a sentença de condenação desse indivíduo ele está sendo recolhido ao cotel à disposição do juiz que decretou a prisão preventiva e ele vai responder os demais processos contra a sua pessoa lembrando a você que desde o começo do programa estamos entrando ao vivo direto do departamento da mulher no Recife Antigo porque lá a repórter Fábio Arraposo está acompanhando o depoimento do médico acusado de ser o estuprador da UPA da Imbirebeira aqui de Nélio o nome dele natural do Rio Grande do Norte onde se formou há nove anos e há quatro anos está aqui no estado de Pernambuco atuando não só na UPA da Imbirebeira como também em unidades particulares a qualquer momento a gente pode trazer novas informações sobre este homem que está sendo ouvido respondendo pela acusação de vários estupros inclusive eu tinha dito agora há pouco sobre a importância de se denunciar casos de estupro e lembrei que ele por exemplo se tivesse sido denunciado no primeiro não teria praticado os outros se fosse preso e às vezes a polícia não tem nem ideia de quantos crimes dessa natureza o camarada cometeu vide o exemplo do estuprador da OLX como ficou conhecido o homem que estuprava mulheres que procuravam emprego por este site da internet a polícia tem conhecimento de sete vítimas dele mas ele próprio na delegacia já confessou treze desses crimes portanto é sempre importante que ocorram as denúncias e a qualquer momento a gente pode voltar para falar sobre ele antes eu tenho uma pergunta para você você conhece algum cemitério público que esteja sendo construído ou ampliado neste momento? não, não é? por isso o cemitério memorial vale dar saudade e tem um serviço especial para você acompanhe este recado de Félix de Souza é isso mesmo receber a notícia que uma pessoa amada faleceu não é brincadeira neste momento precisamos de um ombro amigo não é verdade? o cemitério memorial vale dar saudade tem ajudado inúmeras famílias neste momento e vai permitir a você que está em casa fazer uma lista com o nome de 10 pessoas amadas essas pessoas não precisam ser parentes de sangue e também não tem restrição de idade quando uma destas pessoas falecerem no futuro vocês vão ligar para a gente nós vamos disponibilizar o caixão a coroa de flores o carro para levar o falecido o salão de velórios o atestado de óbito e o mais importante o sepultamento da pessoa amada no próprio vale da saudade no devido tempo nós vamos retirar os restos mortais e colocar em um ossuário perpétuo que é um patrimônio da sua família acompanhe o depoimento de clientes que já utilizaram os nossos serviços veja aí é agradável as pessoas são bem receptivas não há outro lugar melhor do que aqui já deixa a gente mais leve mais tranquilo cemitério vale da saudade dignidade por um preço que você pode pagar é isso mesmo Francisco Cuoco dignidade é um preço justo que você pode pagar mensais a partir de 59 reais ou seja 5,90 para cada participante da lista e quem ligar agora 34 23 7800 e falar que viu aqui na tribuna não vai pagar os 200 reais de adesão gente nós estamos falando da compra de uma propriedade o serviço funerário para 10 pessoas é um bônus e você tem que aproveitar ligue agora 34 23 7800 você também pode mandar um whatsapp para o número 974001278 a hora de você resolver isso é agora para ficar bem tranquilo e é uma demonstração de inteligência e de amor pela sua família memorial vale da saudade eternizando lembranças de quem você ama olha pelo facebook aqui as pessoas inclusive elogiando né a cobertura de fábio raposo lá no local a respeito do caso do médico que está sendo ouvido respondendo as acusações de estupro na UPA da Imbiribeiri as pessoas se manifestam pelo facebook.com barra tv tribuna ana cleiva vanderlei inclusive ela disse pelo menos eu vi a foto desse monstro ela já está considerando que o camarada é de fato o culpado das acusações imputadas a ele e ela ainda disse espero que esse médico vá direto para a cadeia ele tem que pagar pelo que fez não pode ficar solto papapá diz um bocado de coisa e disse ao final fábio parabéns pela sua reportagem lídia souza dizendo cadeia para esse médico estuprador é um bocado de gente também dizendo aqui que está ligada com a gente Flávio Bezerra lá em São Lourenço da Mata e a gente é importante também dizer que ele está sendo ouvido o depoimento longo e que ao final a polícia vai dar uma palavra oficial a respeito deste caso e como eu já disse várias vezes a você qualquer informação nova a gente traz para você tá certo eu vou tomar um copo d'água fique na tribuna Ronda Geral volta já as melhores promoções do Brasil estão nas farmácias FTB para se proteger ainda mais dos raios solares prejudiciais à saúde protetor solar dia a dia fator de proteção solar 30 1599 fator de proteção solar 50 1999 farmácias FTB saúde e economia perto de você são mais de mil unidades do Brasil acesse farmácias FTB ponto com comprar na futão é barato é bom demais pra quem vai construir pra quem vai reformar e muito mais confira porcelanato polido construo decor extra de 49,90 por 42,90 torneira lavatória do col de 145,90 só por 119,90 tomada ligue leve Lorenzetti apenas 3,90 painel de led de embutido trilux de 49,90 por apenas 39,90 e tudo em até 10 vezes sem juros no Center Tupan sua casa mais feliz Páscoa com o menor preço garantido é no Carrefour centenas de ofertas impedíveis aproveite açúcares a partir de 1,59 fraldinha bovino queijo mussarela 14,80 com o meu Carrefour ovos de Páscoa 50% na segunda unidade cerveja original 300ml 2,99 Smart TV Samsung 43 1,799 pneus em 20 vezes sem juros com o cartão Carrefour e se achar mais barato o Carrefour cobre direto no caixa faça a sua faz Carrefour beba com moderação Ronda Geral oferecimento cemitério vale da saudade eternizando lembranças de quem você ama farmácias FTB saúde e economia perto de você IAP Vida faz bem pra você deixa eu trazer um recado aqui do meu amigo Marcílio Montier que avisa que vai estar hoje daqui a pouquinho no 100% Brasil ali na 7 de setembro com a banda Torpedo eita a banda Torpedo hoje é 100% a partir das 6 horas da noite eu sempre fico na dúvida se 6 horas é pra dizer da tarde ou da noite e agora mesmo que a gente está no verão ainda finalzinho de verão 6 horas ainda tem sol depende da época do ano então 18 horas hoje a partir das 18 horas Marcílio Montier vai estar no 100% Brasil com a banda Torpedo amanhã Marcílio está no Ferroviário de Jaboatão com a noite do BO olha só o que vai ter amanhã lá no Ferroviário Musa a favorita Tayar Andresa e Rogério Som a cagota né 9 da noite olha a música do BO olha a música do BO e domingo Marcílio Montier vai estar no Ferroviário de Afogados com André Nunes e o raparigueiro Walter de Afogados a partir de 1 hora da tarde pelo Facebook ainda um bocado de gente elogiando o trabalho de Fábio Agaposo e grande equipe Lidiane Souza dizendo parabéns pela reportagem profissionais de excelência e em nome de todos eu agradeço Lidiane e Zuleide Gomes dizendo Zuleide está com boa vontade Zuleide disse Sérgio você é um gato manda um beijo para Priscila um beijo para Priscila Zuleide obrigado pela boa vontade boa vontade beijão para ela e gente realmente é motivo de orgulho a gente trabalhar com esses colegas aqui dessa casa da TV Tribuna que continuam atentos nesta história do médico acusado de estupro na roupa da Inbiribeira e daqui a pouquinho no Brasil Urgente como Águia Augusto você terá novas informações tá certo? agora é hora de alegria é hora de samba no Tribuna Show com Arthur Tigre muitíssimo obrigado pela sua audiência e pela sua confiança tenha um excelente final de semana juízo mas não muito que demais faz mal e a gente volta na próxima segunda-feira logo após o jogo aberto do Pernambuco se Deus quiser tchau gente tchau gente até a próxima Obrigado.